Aô, molecada! Eu sou o Strongholder e hoje eu vou mostrar um item muito interessante que, com certeza, vocês vão querer ter, cara. E, bem, como vocês sabem, foram adicionados muitos novos carros de mineração aqui na 1.4, né? E o que eu vou mostrar pra vocês hoje é um carrinho muito interessante, cara, porque ele tinha uma característica que a gente não encontrava anteriormente no Terraria, cara. Eu tô falando desse aqui, cara, o Diggy Molikart. Sim, cara, um carrinho topeira, cara, e ele tem uma característica muito interessante que ele cava através dos blocos. Então, temos um carrinho escavador, finalmente, cara. Como vocês podem ver, ele não só cava, mas ele também coloca os trilhos automaticamente, desde que você tenha eles no seu inventário. Outra coisa que esse carrinho requer é que você tenha uma picareta no inventário. Vocês podem ver que, se eu tirar aqui a picareta, ele não cava. Olha só, eu cliquei na picareta pra pegar ela na mão. Não precisa nem jogar, é só você tirar ela, né? E aí você não consegue cavar. Mas, a partir do momento que ela tá dentro do seu inventário, você já consegue. Esse carrinho, cara, é muito importante aí pra você cavar seus túneis, pra você proteger seu mundo contra a corrupção, contra o Cryson. Ele só é um pouco devagar, ele vai a 6 metros por hora. Mas, mesmo assim, ainda é muito mais rápido do que ir cavando na mão. O único problema dele é com esses blocos que interagem com a gravidade. Caso você não saiba do que eu esteja falando, é que temos 3 blocos aqui que interagem com a gravidade, né? Temos a areia, e no caso aqui, essa areia está contaminada com o Hallow. Temos o Slush e o Silty. Então, temos esses 3 blocos aí, que são os únicos que o carrinho não consegue, né? De resto, cara, esse carrinho é maravilhoso. E olha só, pra você conseguir esse carrinho, basta você completar 60% do seu bestiário. Não é uma tarefa tão simples, mas, mesmo assim, você libera ele num ponto de jogo que, provavelmente, você vai estar no Hard Mode. Provavelmente, você vai ter matado já a Queen Slime ou algum dos bosses mecânicos. E nesse ponto do jogo, ainda é muito útil. Porque, com certeza, você ainda não isolou seu mundo por completo. Tem muita coisa aí que você pode estar fazendo com o carrinho. Então, como vocês podem ver, ele está aqui disponível com a Zoologa. Você pode comprar ele por 45 gold. Mas, a partir do momento que você concluiu os 60% do bestiário. Não se esqueça que esse é o requisito. Uma dica, quando você estiver cavando, você estiver num lugar que tenha bastante areia, tiver alguns blocos de Slush, é só você apertar Shift. Segura o botão Shift que ele vai pegar a picareta. Então, está aí uma dica. Porque, caso tenha algum bloco de Silt, você pode ir tirando eles do caminho mais rapidamente, com a picareta. Antes do carrinho chegar lá, para você não perder tempo. Então, supondo que aqui tem alguns blocos de Silt, você pode ir quebrando eles, para você estar liberando o caminho aqui, para o carrinho não se atrapalhar. Existem muitos outros carrinhos novos, mas, infelizmente, só esse e aquele encontrado nos baús do Sumimundo tem uma habilidade interessante. Para quem não sabe, é aquele que dá imunidade à lava por 7 segundos. Todos os outros carrinhos são apenas cosméticos, com velocidades semelhantes à de tier do clássico, de ferro, e daquele clássico mechanical, que a gente consegue dos bosses mecânicos. Me diz aí nos comentários se você fez alguma coisa interessante também com esse carrinho, ou manda alguma foto lá no Discord das suas construções, dos túneis que você acabou cavando. E é isso, molecada. Eu vou ficando por aqui, e obrigado a você que assistiu até agora. Até a próxima, molecada. E valeu!